Bem, bem-vindo a todos. Talvez só um minuto, só um minuto. Podemos começar, então, por favor. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda sessão de Show Talks. Hoje temos a nossa convidada é a Marta Ramos, uma das nossas artistas da Give Me Truth Complicities. Antes de mais agradecer a disponibilidade da Marta por estar aqui conosco na nossa leva de programas online, para tentar compensar de alguma forma o atual confinamento e a não possibilidade de visitar a exposição. Eu começava por fazer uma breve apresentação da Marta, só para enquadrar o seu trabalho, mas mais até a sua formação e depois daria carta branca à Marta para poder avançar com a apresentação. Bem, a Marta Ramos é natural do Porto, é designer gráfica, com mostrada em design de comunicação na Escola Superior de Artes e Design, exato, do Porto, em 2015, com a dissertação intitulada do registro como condição coreográfica no design, experiência, notação e performance. Em 2017, concluiu a pós-graduação em performance na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e em 2018-2019 frequentou o Programa de Criação Avançado em Artes Performativas no Fórum Dança em Lisboa. O corpo da sua obra espelha uma investigação relativa às possibilidades de transferência e contaminação entre o desenho e o design, o desenho e a performance. O título, a título de exemplo, reflete-nos com especial evidência o seu trabalho gráfico para o programa A Família Inglesa da Mala Voadora no Porto, o ciclo Matéria Conferências Brancas, o ciclo Cinema Coreografia do Núcleo de Experimentação Coreográfica do Porto, e a sua, em particular, com particular ênfase, a sua fanzine clefts. Na performance destacamos gestos ao papel e gestos ao parede, ambas as performances ativadas em vários festivais e fóruns. A todos estes trabalhos, para nós, é claro, o sentido transversal e o significado da noção de gesto. Gesto evocado pelo traço com movimento culto e natural, sustentado pela escrita simbólica do desenho. Muito obrigada, Marta. Eu é que agradeço. Vou partilhar o meu ecrã. Conseguem ouvir-me bem? Sim, sim, Marta. Ok, ok. Bom, eu achava que falar para retângulos no Zoom ia ficar menos nervosa do que aquilo que estou, na verdade, mas farei o meu melhor. Só aqui e aqui. Pronto, se calhar, em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Hélder, à Sílvia, F-Poetics, porque, na verdade, ver os trabalhos expostos sobre o mesmo suporte parece que ganham um novo significado. E isso acaba por ser muito interessante até para a pessoa que os fez. são trabalhos que já têm em algum tempo também, então a forma como eles ecoam em mim neste momento também é um pouco diferente e é também muito interessante, acaba por ser muito interessante revisitá-los. Nesta apresentação eu vou falar essencialmente dos trabalhos que estão em exposição, mas, antes disso, pareceu-me fazer sentido contextualizar um bocadinho o meu percurso académico e profissional. O Hélder já fez uma excelente introdução nesse sentido, para que melhor se perceba também de onde é que estes trabalhos surgem. E julgo que o percurso acaba por ser também evidente depois naqueles objetos que são criados e o seu próprio tema. Então, estudei na ESADA, em Matosinhos, na Escola Superior de Artes e Design, onde fiz a licenciatura e onde fiz também um mestrado, assim, logo de seguida. Depois, quando terminava a escrita da dissertação, fui para Lisboa fazer um curso de dança, fiquei lá seis meses, regressei e comecei a trabalhar no Estúdio de Obra, que é um atleta de design gráfico aqui do Porto. Eles trabalham com muitas estruturas, instituições da área cultural, e foi lá que eu aprendi mesmo muita coisa sobre design gráfico e sobre o que é trabalhar para outras pessoas e a relação entre estas pessoas. E, a certa altura, decidi que queria voltar a estudar e foi, então, a altura em que fui fazer a pós-graduação na Faculdade de Valerias de Artes, já em performance. Depois disto, trabalhei na Casa da Música como assistente de sala, já trabalhava como freelancer em design, comecei a trabalhar na Circo de Ideias, livraria especializada em livros de arquitetura, em que trabalhava como, como é que se diz, atendimento ao público, mas também dava algum apoio na parte da edição. E só durou seis meses, este é a minha estadia por lá, porque, entretanto, fiz uma audição para um outro curso em Lisboa, também de dança, onde fui admitida. Este curso teve a duração de nove meses e eu já estou lá há dois anos. Pronto. E era assim mais sobre dança-dança. Nessa altura, comecei a trabalhar também numa livraria e aqui gostava de salientar a importância que os livros acabam por ter na minha vida, seja porque os produzo, porque os crio, ou então porque acabo por trabalhar em sítios onde eles são vendidos. A STET é uma livraria especializada em livros de fotografia e livros de artista. E trabalhei também na Ghost, que é uma editora também dedicada aos livros de fotografia, com um grande foco no trabalho da fotógrafa Patrícia Almeida. Paralelamente a estes círculos, há uma linha que parece ser transversal, que é a da dança e o do desenho. Duas coisas que me foram sempre acompanhando, mas que no início eu não pensei que elas pudessem ser uma profissão, porque eu gostava tanto de dançar e de desenhar que não acreditei que isso pudesse ser um trabalho, porque normalmente as pessoas vêm chateadas do trabalho, não era suposto eu vir contente do trabalho. E isto sempre me criou alguma confusão. Mas finalmente, e principalmente neste último ponto a vermelho em Lisboa, percebi que não era bem assim e que aquilo que eu também gosto de fazer também pode ser efetivamente uma fonte de rendimento. Estes pontos da amarelo são então os trabalhos que estão presentes em exposição. E eu vou começar por falar-vos do Cléves, que surgiu aqui numa altura entre o final da licenciatura e o início do mestrado. Eu acho que foi mais perto do início do mestrado. E o Cléves é na verdade o trabalho mais descomprometido de todos aqueles que eu vos vou apresentar, porque na verdade ele foi feito porque eu quis. E eu e um amigo meu no início, depois eu continuei a coisa, que é no fundo um fanzine de música onde convidávamos pessoas, amigos e outras pessoas que não conhecíamos, mas que tinham bandas e eram músicos, a escrever para o fanzine ou para fazerem um desenho ou aquilo que lhes apetecesse. O único pedido que fazíamos é que relacionassem um tema que lhes dávamos com o tema geral do fanzine, que era então a música. O Cléves teve quatro edições, chamemos-lhe assim, e o tema da primeira edição foi a primeira vez, o segundo foi a ver vamos, o terceiro foi na estrada e o quarto foi o regresso e depois dele regressar acabou, mas foi bom enquanto durou. No fundo aqui o design gráfico era mesmo, não era uma grande preocupação, queria só fazer alguma coisa que gostasse, eu estava um bocado frustrada no início, naquela transição licenciatura mostrada um bocado perdida e no fundo esta frustração foi canalizada para este objeto e pronto, e resultou nestes fanzines que eram todos fotocopiados, em que cada exemplar saiu das minhas mãos e da fotocopiadora da ESAD e pronto, o que vocês podem ver na exposição em relação a este objeto são experiências de composição feitas na fotocopiadora, os talões também das fotocópias, entre desenhos, entre outras experiências. Espero não estar a falar muito rápido. Perfeitamente tranquilo, Marta. Ok, obrigada. O que é que eu queria dizer mais aqui? Uma coisa importante que não disse anteriormente é que os trabalhos que foram escolhidos para a exposição são trabalhos cujo processo gerou muito material, ou seja, muitos desenhos, muitas colagens e o que vocês podem ver na exposição é precisamente isso, esse processo. Não verão o objeto final, só num ou noutro caso, mas o que interessou trazer para cima da mesa foi precisamente o que deu origem a um determinado material. e que depois esse próprio processo de desenho e de pesquisa acaba por ser evidente neste objeto finalizado. Retomando agora o Clash, desculpem o desvio, cada número tinha um lançamento, fizemos um lançamento, e a ideia era ter sempre uma banda a tocar, ou pronto, convidávamos assim pessoas a tocar, só conseguimos isto duas vezes, mas já não foi mal, e os lançamentos foram feitos, os três primeiros na Fundação Escultor José Rodrigues, e depois o último no Duas de Letra, Restaurante, Café, São Láser. No fundo, eram oportunidades para reunir amigos, para depois irmos jantar todos juntos, o Clash era um suporte para passar a limpo ou imortalizar as conversas sobre os concertos que se tinham visto, ou aqueles que não se viram com muita pena, ou, bem, imortalizar conversas de café, talvez possa ser assim resumido. Eu acho que o objeto acabou por se enriquecer muito, quando a partir do segundo número começamos a fazer umas serigrafias, tipo o Cartaz, que se pode, que já haviam destacadas, mas retomando esta ideia de destacar o póster do meio da revista, que eram então serigrafias, e eram feitas por dois amigos meus, que eu pedi na altura, o Miguel Almeida e o Paulo Maris, e depois, mais uma vez, nos encontrávamos para imprimir estas serigrafias, ou era uma desculpa para eu passar mais tempo no ateliê de serigrafia da faculdade, pronto. No fundo, é com muita nostalgia também que recordo estes tempos de fazer este objeto, foi de facto bastante especial. O Clefes ainda foi sobrevivendo um pouco mais, com uma rúbrica, uma espécie de rúbrica no Facebook, Weekly Clefes, e eram também momentos de partilha, de textos, imagens, vídeos, mas depois não durou muito mais tempo. Mas a página do Facebook continua a existir, percebi isso quando preparava esta apresentação, por isso, vocês podem ir a pesquisar. Depois do Clefes e ali na altura do mostrado, temos então aqui dois círculos, um que é sobre a residência, uma residência artística que estive no núcleo de experimentação coreográfica e foi no âmbito do mostrado, onde desenvolvia uns desenhos bastante grandes, assim, à escala do corpo, que tinham a ver precisamente com a ideia de gesto, de registro, e que depois informavam a tese e que podem ser vistos na exposição e também uma série de objetos que estão associados à residência, mas também ao mostrado e começo a perceber que isto é uma prática constante no meu trabalho de desenvolver quase apêndices daquele que é aparentemente o trabalho principal e estes apêndices depois acabam por ganhar autonomia e quase não terem necessidade de se associar ao projeto ou ao trabalho que lhes deu origem. Isso é uma coisa constante aqui em alguns trabalhos. O próximo trabalho, então, que irei falar é do CCC, o Hélder também o mencionou, que é o ciclo de cinema e coreografia, que foi um ciclo organizado pelo Núcleo de Experimentação Coreográfica, mais precisamente pelo Pedro Oliveira, que consistia numa sessão dupla que eram dois filmes mais um convidado, era convidado um artista cujo trabalho se relacionasse de uma forma mais ou menos direita com os dois filmes mostrados. O desafio aqui foi tentar criar uma identidade por este ciclo, pensando que os cartazes devessem funcionar em série, criar uma série de cartazes, e o desafio foi precisamente como fazer isso. Mais uma vez, o desenho ganha protagonismo pelo modo como a imagem é apresentada através do desenho, e de repente os nomes dos artistas convidados eram nomes que alguns deles eu já tinha ouvido falar, outros não, e no fundo de repente deparei-me com a possibilidade de conhecer coisas mais a fundo sobre as quais já tinha começado a investigar, ou seja, de repente eu não sabia se tinha mais prazer em desenhar o cartaz ou ir assistir a estas conversas com estes artistas como o Paulo Mendes ou o Rogério Nuno Costa, entre outros. Depois do CCC, Ciclo Cinema e Coreografia, comecei então aqui no Estúdio de Obra e comecei a fazer, a trabalhar com a Mala Voadora, uma companhia de teatro, e a desenhar em particular um programa que eles desenvolvem que se chama Uma Família Inglesa. Para este programa, ou este programa consiste basicamente em celebrar a relação que a Mala Voadora tem com artistas britânicos. Esta celebração ocorre de várias formas, são organizados concertos, espetáculos, às vezes eles escrevem um texto, a Mala Voadora em cena, vice-versa, é sim uma grande contaminação entre eles. E os objetos que vocês podem ver aqui neste vídeo, alguns deles, resultaram quase em ensaios gráficos, quase a minha interpretação sobre o que era cada edição da Família Inglesa. Como curiosidade, houve um ano em que a Mala Voadora não teve apoio para desenvolver este ciclo, e apenas conseguiu realizar um espetáculo. Então, esta edição de uma família inglesa chamou-se Uma Família Monoparental e para ela desenhamos um objeto muito pequenino com uma caveira, pronto, mas era assim um objeto mesmo muito pequeno para enfatizar esta ideia de tipo, este ano não deu para mais. Isto também só para salientar o tipo de relação que acaba por ter com a Mala Voadora que para mim é mais do que o cliente designer e as coisas têm uma outra amplitude e fico sempre a aprender muitas coisas com eles. Polónia. Aqui foi um curso de verão que fui fazer à Polónia de gravura e foi assim um contacto bastante feliz com esta técnica de impressão e no fundo produzi uns objetos que vocês podem ver na exposição e que assenta essencialmente no exercício de tradução de som palavras polacas e o seu som porque eu não sei falar polaco e depois a sua tradução em gesto e esse gesto é que grava o suporte a chapa metálica ou o linoleo pronto podem ir à exposição para eles ver. Na altura então da pós-graduação na Faculdade de Belas Artes no final o meu trabalho final foi o gesto sobre papel esta imagem que mostro foi a primeira tentativa ou a descoberta de que isto podia ser um trabalho a desenvolver e no fundo consiste em registrar neste longo papel que se estende sobre uma parede os meus gestos ou os gestos que eu acredito que eu vou encontrando num determinado processo quase uma ideia utópica de ser possível registrar todos aqueles todos os gestos que eu possuo acreditando-se também que se calhar a identidade de cada um de nós também reside aí na escolha de fazermos um gesto e não outro em determinado momento por exemplo para mim o trabalho também tem qualquer coisa de estes gestos que se vão sobrepondo tem qualquer coisa de multidão de manifestação de arqueologia quase não sei é um trabalho que eu própria ainda vou descobrir e que tive a oportunidade de realizar novamente na inauguração da exposição sempre que a performance é desenvolvida sobre papel porque a performance também tem uma versão chamada gestos sobre parede em que é feita diretamente na parede o papel é recolhido dobrado e dá-me novamente um livro como eu vos falava esta obsessão com os livros e pergunto-me agora se os gestos guardados neste livro que já é da performance antiga se eu agora recolher aqueles que estão na casa das artes se há alguns em comum certamente sim mas pronto já sou eu aqui a divagar depois aqui matérias conferências brancas eu já não sei se está aqui muito bem localizado mas pronto é um outro trabalho realizado por algumas conferências que acontecem na Faculdade de Arquitetura no Porto e também se centra muito nesta ideia do desenho pensando na própria palavra matéria isso deu origem a alguns desenhos e os cartazes são feitos sempre a partir quase da reciclagem dos anteriores acho que se virem na exposição isto depois vai ser bastante claro parece que eu estou a fazer marketing à exposição pois por fim vou falar de três coisas que não estão na exposição mas que para mim são portas para alguma coisa e que de certa forma evidenciam esta esta este constante cruzamento de artes de áreas era isso que eu queria dizer esta foi uma peça que eu desenvolvi lá em Lisboa e que já apresentei cá no Porto que se chama A Body That Hides Also Stands em que eu estou imenso tempo a falar sobre invisibilidade sobre não ser visível e a certa altura também tenho uma projeção com um retroprojetor e um amigo meu que foi ver a peça até disse que parecia que eu estava a mostrar os meus cadernos naquele momento e para mim esta peça tem muito isso revela estes meus cadernos ou estes pensamentos revela desenho revela composição tem um pouco todo desse historial já me disseram também que quando eu quando eu disse às pessoas que a minha formação é design gráfico as pessoas de certa forma disseram ah ok é visível isso de alguma forma isso é engraçado este é um outro trabalho também em desenvolvimento que é desenvolvido com uma amiga minha que é Sara Zita Correia que é bailarina e performer e no fundo nós andamos a aventurar-nos no mundo da música apesar de nenhuma de nós saber tocar efetivamente alguma coisa e foi-nos atribuída uma bolsa pela associação outra que é do Barreiro organiza um outfest entre muitas outras coisas e este foi o segundo momento da apresentação o terceiro ainda vai acontecer esperamos nós em abril e este momento em particular contou com a presença do músico Tiago Sousa chamou-se Grão de Luz Por fim este trabalho que desenvolvo com outra amiga minha que é Mariana Viana também bailarina performer chama-se Todos os inícios acabam em dó e parte da ideia de quantos inícios é que podem caber numa peça não sabemos que forma terá se será efetivamente uma peça ou uma sessão de leitura ou um concerto ainda iremos descobrir O que é que eu queria dizer aqui? Talvez só pronto partilhar esta ideia de que sempre foi muito difícil para mim quando as pessoas perguntam o que é que eu faço o que é que eu sou e isso sempre foi uma coisa que eu preferia não ter de falar e de repente aquilo porque para mim era algo que eu tinha bastante dificuldade e de repente ter duas pessoas mais efeticos a virem ter comigo e a dizer não, mas nós queremos precisamente evidenciar essa contaminação entre áreas diferentes isso é bastante engraçado porque na verdade continua a não ser fácil eu dizer o que é que eu sou o que é que eu faço mas cada vez mais me sinto tranquila a fazê-lo e a exposição é mais um sinal disso também pronto eu se calhar vou parar de partilhar aqui o ecrã se quiserem falar dizer coisas perguntar coisas Obrigada Marta era isso que eu ia convidar quem quisesse colocar-te alguma questão ou fazer algum comentário se quisesse pôr a mão no ar nós poder fazer a questão ou o comentário que entendesse aquele momento com os transdores se calhar eu posso começar com uma questão já falaste tu afloraste um bocadinho a questão dos trabalhos terem sido expostos assim em conjunto uma seleção e perguntava-te se identificaste algumas continuidades ou descontinuidades pelo conjunto de trabalhos expostos ou seja se vê estes trabalhos todos sob uma mesma mesa muito uns ao lado dos outros apesar de eles estarem de alguma forma separados ou organizados naquele espaço se permitiu ver alguma coisa sobre o teu trabalho que ainda não tinhas visto até em campo sim é curioso que é muito a preto e branco e acho que deve-se alguns fatores que é primeiro porque às vezes ou muitas vezes trabalho com amigos e clientes que não têm muito dinheiro e o trabalho acaba por ser económico nesse sentido no sentido da impressão ou seja é o preto e branco ou é preto mais uma cor e pronto isso acaba por no fundo dar alguma identidade também ao meu próprio trabalho engraçado mas depois também coisas como a gravura o contraste do preto e branco é uma coisa que eu fico sempre muito fascinada a própria fotocópia não sei muito bem explicar mas é de facto uma evidência para mim foi de facto uma evidência para mim quando me deparei com isso sim convém dizer que estamos sempre a falar da mesa ou desta plataforma sobre a qual se reunem os trabalhos mas o trabalho da Marta conta com uma segunda área de exposição por trás do painel do Biombo Azul que exatamente expõe uma seleção daqueles desenhos grandes que a Marta há pouco recebeu ter realizado no âmbito da tese de mestrado aliás existiu a oportunidade de colocar na parede aqueles que haviam sido feitos na parede e de colocarmos no chão aqueles que a Marta fez no chão produzindo um bocadinho a ideia de de ateliê houve uma coisa que eu esqueci de falar que foi sobre a peça que irá ser inaugurada no sábado então acontece que com todos estes todos estes constrangimentos que vivemos a coisa teve que ser um bocadinho repensada então no fundo o que irá acontecer à partida será um momento de folhear alguns objetos que estão em exposição tal como aqueles vídeos que vocês viam vão ser as minhas mãos ali a folhear os objetos e também o objeto criado neste inédito que encomendado tudo aqui pelo Pref Poetics é também um objeto livre e vai ser também mostrado nessa altura vai ser inaugurado nessa altura sim não sei então se agora mais alguém quer fazer alguma questão é prometida da questão difícil bem se ninguém tem nenhuma questão eu pelo menos gostava só de fazer um comentário que antes de mais agradecer à Marta pela sua apresentação e parece que a apresentação mostrou bem esta questão da transferência da contaminação entre as diferentes práticas e ofícios eu digo práticas e ofícios porque há um lado oficinal da forma como a Marta aproxima-se aos seus problemas ou mesmo responde às encomendas que eu acho que é sempre algo que é latente no seu trabalho claro que nós usamos muito a palavra desenho que eu sei que a Marta também utiliza mas às vezes sente-se incómoda quando fala com arquitetos e usamos a palavra desenho mas de facto nós achamos que apesar de haver este desenho literal que a Marta referiu no seu trabalho há claramente também um desenho que é um desenho mental tenho tido o prazer de assistir ou de ir ver alguma destas performances que a Marta entretanto vai fazendo aqui no Porto ou vai repetindo-as às vezes no Porto que já as fez em Lisboa e mesmo no momento em que ela está sentada no chão ou que de momento corre à volta de um projetor ela talvez ainda não tenha percebido que continua a desenhar continua a usar o desenho e é isso que nós tanto a Silvia como eu no fundo tentamos também explicar com esta exposição é para nós como arquitetos o desenho é mais uma ferramenta para nos ajudar a pensar seja com o lápis com o crayon na mão seja um desenho sempre em rede e um desenho quase mental e esse é do lado que nós achamos que é mais interessante do trabalho um dos aspectos mais se calhar mais estimulantes do trabalho da Marta é realmente perceber perceber que esta ideia do desenho é alguma coisa realmente quase também invisível não é só um problema não é só o lado tangível mas o lado não tangível que está sobre a questão e é um pouco era só aí que colocava uma pequena questão mas não queria que interpretaste isto com um grau de dificuldade enorme Marta responde como quiseres podes dizer não quero responder eu gostava de só ter uma noção de de certeza tens os teus heróis e esta ideia de trabalhar entre as matérias se é algo que te veio natural e isso eu acho que já com o que eu que te conheço acho que veio de forma natural mas neste momento claramente é informada então nesse sentido informado se há se há algumas personagens seja artistas amigos o que for independente da área que tu estimula imenso não é? ou que gostas de acompanhar ou que achas que podem ser referências atuais ou futuras mas no fundo porque há uma questão clara aqui para nós não é? se calhar fazia isto para depois a Silvia poder terminar a sessão para não falar outra vez que é apesar de haver esta exposição e estes trabalhos que está depositados sobre esta mesa também como quase depósitos arqueológicos conforme tu referiste na tua não é? na tua performance isto são sempre objetos abertos eu realmente acho que é impossível mas eu acho que aliás qualquer um dos três seja o Sebastião depois o Hugo e o Nuno são tudo trabalhos que são muito difíceis de aprisioná-los num tempo ou num espaço porque qualquer um desses trabalhos quando voltarem a ser mostrados vão ser mostrados de outra forma e ao serem mostrados de outra forma ganham outro significado e provavelmente vais adicionar mais matéria do que esta porque isto é uma seleção de cada uma das séries que tu tens o facto de tirar umas coisas ou outras até bem no fundo independente de como vais responder à questão que te coloquei dos teus heróis ou não ou se existem heróis se calhar não existem heróis é realmente esta ideia de que para nós tu és um livro aberto e ainda bem que assim é sempre continuará um livro aberto já estou aqui uma lágrima a escorrer na minha face não heróis claro que sim imensos só que é isso em cada área parece que tenho os preferidos tenho os preferidos de cada área mas depois é engraçado quando de repente dou por mim a fazer um cartaz mas isto não é novo isto não é nada novo que eu estou a dizer tenho muitos amigos a quem isto acontece também estar a fazer um cartaz e de repente estás a ver um livro das pinturas ou dos desenhos do David Hockney ou de não sei ou seja é engraçado que as coisas se vão contaminando é difícil para mim dizer nomes porque sim é difícil isso mas sem dúvida que há muitas que há muitas referências aliás uma coisa que eu acho que é muito importante no fundo são também as minhas vivências todos os espetáculos e concertos e pessoas que fui conhecendo tudo isso informa o trabalho de uma forma muito significativa ou seja é o David Hockney mas também é a conversa no café sobre o concerto que não se viu ou também é pronto isto parece um bocado romântico mas acho que é verdade aquela coisa Helder que falava sobre o pensamento e o desenho sim sem dúvida é quase como se o desenho é o pré não é a tradução de uma coisa que se passa aqui e que escorre para o papel e o desenho dá essa possibilidade é quase uma abertura de caminhos de possibilidades de de um sem fim eu gosto muito dessa ideia de sim do desenho dar essa possibilidade de abrir-me portas de ser quase infinito e por isso também gostar tanto do processo de trabalho até chegar a algum lugar por isso sim não sei o que é que queria dizer com isto mas é que concordo e é isso sim não respondi muito bem assim foi ali do ladinho respondeste ótimo podias dizer era um nomezinho o David Hockney já disse duas vezes diz lá outra não sei pode ser dois coreógrafos que eu gosto muito que é Sofia Dias e o Vitor Rodiz que foram os curadores do curso que eu fiz em Lisboa e cujo trabalho sou sempre a seguir ai sei lá não sei mais é muita pressão há aqui uns comentários a dizer que acho que há umas pessoas que querem colocar a questão tem um pouco de problemas de penso que o Nuno queria colocar uma questão tínhamos só de eu vou eu vou é só ao Nuno diretamente ao Nuno por favor acho que o Nuno já consegue mas eu posso lidar alô alô sim olá e vou pôr a câmera olá Marta olá tudo bem eu estava aqui a tentar só fazer um pequeno comentário por acaso esse lado o teu lado imediato do trabalho que não é nada imediato porque é realmente um extenso processo e uma procura muito grande mas que na figura da fanzine é desta banda mais pancar de cor com a qual nós nos também identificamos muito e com esta forma muito ágil e que até parece fácil de fazer coisas queremos produzir e essa produção ser realmente na forma de fotocópias e essa esse lado da fanzine é muito interessante e acho que a forma como também expuseste o trabalho mostra realmente esse lado laboratorial da oficina de grande intensidade e ver-te na tua performance no dia que abriu e que a exposição inaugurou foi exatamente esse reflexo acho que tudo batia certo um alinhamento muito bonito e pronto era também era só para partilhar isto e dar os parabéns e o sem fim obrigada engraçado nunca tinha nunca tinha feito esse paralelismo mas é engraçado essa leitura sim é o do it yourself não é? sim é o clássico do it yourself que é muito que é brutal porque realmente há produção até te ia perguntar porque é que a collapse não existe mais ou porque é que não não consegues encontrar tempo para uma antologia ou para uma nova edição ou para não é? porque realmente esses projetos são muito são muito ricos não é? sim parece que não necessitam de uma logística claro que sim que existe essa logística pesada porque há muito trabalho por trás não é? mas essa lógica do scan e da fotocópia não é? parece que está tudo tão próximo não é? sim mas eu acho que também é uma coisa de idade não é? tipo de repente ai agora não sei acho que ia estar a pensar muito mais não sei acho que teve o seu tempo se calhar é como sei lá quando tens uma banda não é? que às vezes a banda acaba e se calhar mais vale não voltar lá porque a coisa sim, sim, sim claro é só para estragar não é? é só para estragar exatamente por isso é tão boa aquela memória vamos só trabalhar não vale a pena estar a escrever mais nenhum disco isso é brutal parabéns muito obrigado obrigada eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário escreveram aqui no chat posso perguntar por aqui o Pedro Mota mas já conseguem já conseguem falar já conseguem ativar os microfones já tem vergonha ah pronto então podes ler por aí ah mas já não está aqui já não está aqui mas responde que fica através do youtube depois podes ver mas ele não escreve não chegou a escrever a pergunta não faz mal então se não existem mais questões a colocar a Marta nem comentários íamos encerrar a sessão número 2 esta short talk número 2 não posso deixar de lembrar então que no sábado pelas 17 horas a Marta vai estar na Casa das Artes a inaugurar então a sua performance que nos falou há pouco e que esta inauguração à porta fechada vai ser transmitida em direto e depois podem aceder ao link através do site do Web Poetics nas notícias agradecer à presença de todos aqui no Zoom e também àqueles que nos estão a ver através do youtube e que nos poderão continuar a ver lá porque ficará lá visitado o vídeo a presença e então convidávamos no sábado a estarem novamente connosco para a inauguração do inédito gesto pela Marta muito obrigada a voltar obrigada obrigada a Marta 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 a Marta